Foi realizada hoje no Tribunal Superior do Trabalho a primeira audiência de conciliação do pedido de dissídio coletivo protocolado pelos Correios contra a Federação Nacional dos Trabalhadores em empresas de Correios, Telégrafos e similares, a Fintect. O processo foi distribuído para a vice-presidente do TST, ministra Cristina Peduzzi, responsável por designar e presidir audiências de conciliação e instrução de dissídios coletivos. A ação protocolada pela ECT pede a intermediação do TST em vista da greve e do esgotamento das negociações com a Fintect. A ação também solicita revisão do acordo vigente, fruto do dissídio de greve de 2011 e que tem validade por quatro anos e ainda requer que o Tribunal esclareça a cláusula do acordo sobre a concessão de um vale-refeição-alimentação extra em dezembro de 2011, já pago pela empresa. Os funcionários dos Correios tinham decidido entrar em greve a partir de hoje em grande parte do país. Eles reivindicam um aumento de 43,7%, R$ 200 incorporados ao salário, auxílio-alimentação de R$ 35, contratação imediata de 30 mil trabalhadores, entre outras melhorias. Obrigado. Obrigado.